Música Salve seres humanos, aqui quem fala é o EduCoffee E aí galera, é beleza quem tá falando é o Ravonha Fala aí galerinha, beleza? Quem tá falando aqui é o Aruan E galera a gente tá aqui pra mais um Escadona Só que dessa vez a gente tá aqui com o Mod Trail Mix Pra quem não sabe como que o Mod Trail Mix funciona Eu vou explicar pra vocês e vou explicar pro Ravonha Que o Ravonha também não conhece muito Galera, a gente tem esse negocinho aqui que é comestível, entendeu? E o Ravonha tá com uma bazuca na mão Então o que eu vou fazer? Eu vou ter uns porquinhos Eu vou spawnar esses porquinhos e vou sugar esse porquinho pra minha bazuca Depois que eu sugar os porquinhos pra minha bazuca Eu como o Trail Mix, entendeu? Aí que eu faço, atiro com o Trail Mix Eita, nossa, o negócio voando E o porquinho fica voando ainda, ó Pra tentar pegar vocês, ó Não, Aruanha, filho da mãe O que? Você me atirou Ah, desculpa Ah, eu comi o negócio Caramba, toma aí de novo, ó Eita, caramba Eita, o porquinho da hora Parece um Nyan Cat Ele tá voando Meu Deus Eita É, não explodiu esse Não tô entendendo Esse aí explode, ó Ai Não, não vai explodir não E aí, amiguinho Ele é meu amigo, Ravonha Ah, ele explodou pra mim Ele tá com... Ele tá com explodindo no Ravonha No... No pro peru Mas beleza, vamos lá Escadona Ravonha, você sabe, né? Quem ganhar a escadona É o que chega primeiro E quem chega primeiro pode ativar o GameMod E fazer o que bem entender Qualquer coisa, qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Vamos pegar mais umas lauchas aqui Porque essa daqui tá acabando Vocês já perceberam, né? Ah, não, eu tenho que colocar o porquinho Agora que eu lembrei Tem que colocar o porquinho Ah, entendi Tem que puxar o porquinho Se colocar o porco, recupera? Recupera Mas tem que ser porco adulto, tá? Ah Bacana isso aqui Vem, vem Esse porco não quer entrar na minha bazuca, não, Edu? Botão direito Ah, que já tá cheio essa bazuca Ah, tá cheio, cheio Olha quanto porco Nossa, tá cheio dos porcão Beleza Tô pegando aqui Vai começar, então, Edu Vai, 3, 2, 1 E... Valendo Nossa Nossa, eu esqueci que o Trial Mix dá speed Dá velocidade É, dá speed? Não dá não Come o Trial Mix, come o Trial Mix Nossa, mesmo Jesus Ai, eu explodi minha... Meu negócio Eita, isso aqui é um pulo de barco Ah, eu explodi o seu barco Não, eu explodi minha ilha mesmo Aqui no spawn Vai, raponha, vai, raponha Você vai ganhar, já sabe Você vai ser incomodado até o final Você vai pedir pra gente parar Vai pedir arrego Vai pedir arrego Mas tem como pedir arrego Já caí de novo Meu Deus Já tá pedindo Meu Deus Ô galera, arrego Arrego, arrego, arrego Peço água, água, água Eita, cara, você para com isso, né? Pera, deixa eu pegar meus porcos Olha, eu vou com o meu poder Ele não foge Ele não... Ele desce Mano, eu não consigo passar o parkour, véi Seu filho da mãe Para, 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 para Tá te encerra, vai, é Tá meio complicado Então se eu fosse o seu, eu não me atrapalhava Mas agora que é hora de atrapalhar Olha só a musiquinha que toca, cês perceberam? É mais legal Mano, os porcos vai cair na hora pra baixo, ele cai junto comigo O porco é junto comigo Tem um parkourinho que não tem como, coloca um bloco É isso aí mesmo Gente, como sim? Não, se parar não tem como, o Ravain tá parando Mete um bloco aí, mete um bloco Eu parei Eu não alcanço Bota no seu, bota no seu Peraí, eu vou colocar uma... Eita, caramba Porra, Dudu Bota lá Ah, como eu sou burro O Ravain caiu de novo Cê não morreu Ai, eu tô explodindo minha ilha Mano, eu fujo de explosões, parça Aqui consegui bloco Toma, erra aí, né, Ruan Arruma Que? Ah, cê é muito chata, Ruan Boa, boa Ai, não, eu não acredito nisso Sou muito azarado Eu vou ter que apelar agora, não é? O que você vai fazer? Eu tenho que bater de acordo com o que... Oh Peraí, como eu vou seguir aqui? Quero ver se eu pular aí Se você morrer, você tá ferrado Tá ligado, né? Não vou morrer Deixa eu te dar o Ravain Porque o Ravain tá tenso ali, ó Tá não Tá não, ó Ó como sou bom Já passou? Ai Tô vendo Filho da mãe Tá meio complicado Peraí, calma Calma, tem que ter calma Tá meio complicado, Ravain? Tá muito complicado Você tá super complicado Não tá ligado Agora eu tive a calma Eita, Dudu A cama dos porco Veio um negócio muito chato aqui O que que veio? Tá complicado Sai Não vou usar agora Sai daqui Ah Oi, eu não tô percebendo Mas acho que só eu tô morrendo Só eu tô morrendo Só eu tô morrendo Não, eu também Eu também tô ficando um vírus Eu também tô morrendo aqui, ó Tô numa trap Meu Deus, minha garganta bugou Ferrou Vamos lá, vamos lá Oi, Dudu Eu tô preso, tá? Você não faz isso mesmo Não, eu tô olhando sempre Eba E aí? Peraí E aí, tudo bem? Quer uma ajuda? Não, quer ajuda, não Quer bolo? Quer ajuda, não Deixa eu te dar um bolo aqui, ó Ah, não Olha só o que eu tenho Vem TNT Nossa TNT E aí, Dudu Sai, mano Vamos conversar Oi, Edu Nossa senhora, se eu pegar você Vou bater nele Não tem mais parkour O que eu faço? Vem no parkour do Dudu Vai no meu Dudu, eu vou te ajudar, Dudu Você me segura Pode ser? Pode ser? Você me segura Posso te ajudar? Nossa, ajuda não é bem-vindo aqui Você para com isso Vou ter que perder, Dudu Vai, Dudu, você tá quase conseguindo Ah, já sei o que eu vou fazer Você tá quase conseguindo Vai, vai Vai quebrar Os porcos são meio doidos Boa Sai Arun, você colocou esse bolo aqui Toma Ah, Prift Nossa, que da hora Eu não tinha visto isso Arun, arun, arun Oi Come o Tremix Come o Tremix Ai, droga Vou comer Come, dá um tapinho em mim O que que faz? Ai Que da hora Era um tapinha, não um tapão Eita, Péola Eu voei Não pode andar Ele corre pra caramba Tira essa chuva, Arun Tira essa chuva Meu Deus Mano, corre demais Não vou tirar não Porque eu tô Logo Você estava, né? Você estava, né? Você estava Você Vem aqui, Arun O time Jimmy, o Ravon Arun não é bem-vindo aqui não Jimmy? Arun não é bem-vindo aqui não Esse Arun Você tem uma espada Você tem uma espada Eu tenho uma espada agora Ah, eu não acredito nisso Pera Ai, meu Deus Calma O que, Arun? Não sei o que que tá fazendo É que eu tô sem porco Deixa eu colocar meus porcos Pô, eu consegui uma coisa boa Peraí, deixa eu arrumar aqui Eita, eu tô voando Meu Deus Como você tá voando? Não, eles tão voando Porquinho Ah, tá Deixa eu pegar os porcos aqui Você vai ver só, Edu Só a bazucada Ah, você vai trair o Jimmy? Não, Edu Eu tô brincando, Edu Você sabe que eu sou seu amiguinho Você não faz isso? Você não trai o Jimmy? Eita Edu Vai fora Vai fora Não Chato, você sabia? Ah, buracão Nossa, eu caí Boa Oi, muito rápido Olha o porco, olha o porco Muito rápido Que porco? Eu, quando você tava caindo Eu joguei porco pro alto Por que todo mundo tá passando meu parkour? Sério Porque eu só tenho o seu Ah, não Já toma, né, Arun Já toma Nossa, Arun caiu que nem a bosta aqui agora Nossa, Arun foi Arun é bosta O timão dele Alô Aí, tô subindo Tô subindo esse negócio Vou ganhar essa treca aqui, ó Você tá muito perto Eita, Bruno Eu fui quebrar o... Olha que bloco com o porco Travou pra mim E eu caí Travou pra você? Que pena, Arun Tô ganhando Mas eu sou o host Não tem como fazer isso Ih, que pena Seu PC tá dando problema, então Ai, Weeper Filho da mãe Ai, eu tô chegando já, gente Tô chegando Torçam por mim Torçam por mim Não Torçam por mim Esse porco é meio louco Já toma, né, Arun Eita, ele ficou vivo ainda Filho da mãe O que aconteceu? Arun Ele tá vivo? Ai Tô tentando Peraí Deixa eu sair da minha escada Ó Deixa eu sair da minha escada Isso, boa, Weep Quase Eu... Eu tô defendendo Ó Ó Ai Não Ferrou Toma Toma Não Toma Você tá muito chata, Du Você que vê de mim Você nem ouve Mas só tem a tua escada pra ir Eu tô morrendo Ai Merda Eu tô caindo e criei bosta, véi Eu tô morrendo Pera, pera A gente tem que fazer A gente tem que fazer uma coisa bem bolada aqui agora, galera É, realmente Havanha Vamos time Que? É Não, mas pera O Edu me ajudou Isso também que a gente me ajudou É, mas agora ele tá te matando Ah, então acho que Não, não, não É Você comprou contra mim Você comprou Você comprou Eu estou em dúvida O Edu morreu O Edu morreu, Havanha Pera, deixa eu derrubar esse Ai Caraca Vamos Vamos aproveitar Aproveita, aproveita, Lu Tá, 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 tá Aproveita Aproveita O que vocês estão falando? Aproveita Aproveita pra subir Ah, mas eu tô com muito azar, véio Eu tô Eu não tô com azar normal Tô com azar extremo Acho que vocês colocaram Lucky Block difícil no meu Não te coloquei, não Sai, ovelha Sai Toma 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 Não Boa Caramba Ganha a guerra Ganha a guerra Você tá com armadura de espinhos Tava voltando Tudo Ai, que delícia Raiva Que delícia A escada do Arobo parece o Restart Olha lá Cheio de ovelha colorida Cadê, cadê É meu Eu tô cheio de flor colorida Era que eu tô subindo aqui Esse rolê aqui Mano, ferrou Porque a minha escada Foi explodida A minha também? Meu parkour Eita Ferveu um bloco de ferro aqui Mano Esse Esse pozinho mágico Não faz o mínimo do sentido Não é do Nada ele corre Não, se você correr Ah, é que tá Ele deixa meio louco, entendeu É um pozinho que deve ser meio louco E eu caí Meio louco você fica Eu tô achando que isso daqui é impróprio Para crianças Esse pozinho Sai Fico da mãe Calma Que eu tô chegando Não Não, não, não Não, 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 não Você caiu também? Caiu Não, quase Meu Deus Só uma negação Parkour Eu já consigo errar o parkour De um bloco Ah, eu não acredito nisso Toma Toma Dead Dead Tem um gato aqui Se eu morrendo também, gente Eu tô conseguindo passar o parkour Eu começo a ficar nervoso, sério Toda vez que eu tô muito na frente E eu começo Eu tô prestes a ganhar Eu começo a ficar nervoso Ah, de novo eu caí Tô falando Que flechada foi essa, véi? Que flechada foi essa? Gente, pera Respira, Edu Não Creeper Filha da mãe Ô, eu vou ter que fazer uma Vou fazer uma macumba aqui no parkour do Edu Pera aí Mano, não faz isso, não faz isso, sério Vou fazer a macumba do Creeper Não faz isso Não faz isso Calma, calma Oi, que da hora Você caiu, Edu Mano, eu só morro Eu vi a macumba dele Funcionou Você viu? Eu coloquei uma cabeça de Creeper Joguei um porco em cima Mano Como é que eu defendi pulando? Mano, sério Eu tô ficando nervoso Não, não, não Esse Aruan Com essas flechas Não é do bem Tá, tô chegando Consegui Ah, sai Aruan Mano, é o único que eu consigo ver Isso Havanha, vamos É agora Mas você deu flechada em mim também Não, seu filho é de uma mãe Toma, né Aruan Não Eu sou amigo Pera aí Ah, é o esqueleto mesmo que tá dando flechada em mim Eu sou amigo É o esqueleto, fé da mãe Eu sou amigo Você é amigo do esqueleto O esqueleto não quer fazer paz comigo O esqueleto te quer, ó Ai Aruanhinha Ele me quer Amiguinho, ó O mecanismo quer Droga, fé Você acredita nisso? Justamente esse esqueleto que te quer Nem pra ser um esqueletinho melhor Não Pera aí, eu vou Eu vou encher minha bazuca Então, mané, você vê como é gostoso matar os outros? Você é um jumento É isso que você é Eu, jumento? Eu sou uma pessoa normal Uma pessoa de classe Uma pessoa de categoria Entendeu? Categoria Você não tem categoria nenhuma, menino Eu tenho categoria Filmes infantis Categoria Filmes infantis Vamos lá, vamos lá Eu tô tentando aqui Ferrou Isso aqui, power quick dá, né? Aqui, gente Eu só quero chegar no spawn point Ah, mas você para de tirar ele? Nossa, esse Spawn point Esse porco são vesgo Spawn point Agora vocês estão ferrados Agora vocês estão ferrados E aí, Aruan? Aonde tá o spawn point? Pera aí, pera aí, pera aí Aqui na frente Ai, não Eu vou ir marcar spawn point Aou Muito mentiroso isso aqui Na moral Eu caí no parkour No spawn point Meu Deus, tô pegando aqui É muito difícil Isso aqui não tem nenhuma coisa a ver Tá tudo errado isso aqui Nenhuma coisa a ver Tá errado isso aqui Tá errado? Tá errado o quê? Tá totalmente errado Eu morrendo toda hora Tá certinho Tá certinho Pra mim tá certo Pra mim também O Ravan... Onde vocês estão? Eu tô lá embaixo ainda E o Ravan eu tô vendo que tá aqui também Na hora que eu fui do... Como é que fala? No parkour Spawn point Eu morri Fiquei bravo É o que acontece, né? Oi, Ravanha Ele não... Cadê o cedo? Oi, amiguinha Olha os porcos voando Porco tudo vesgo Ih, ferrou Calma Ai, nossa Que flechada é essa? Tá aqui E a Ravanha Tudo bem? Eita, Pril Você matou o porco Com uma flechada Ó Toma Dudu, amizinho Amiguinho Amiguinho, amiguinho Beleza Tem um porco meio e ano Porco? Ó Como você sabe que eu tô olhando pra você? Tô olhando essa zoeira Ravanha, o porco não chega lá Não chega, velho Esse porquinho aqui é muito ruim E agora? Fedeu Aroã, cadê você, Aroã? Eu tô aqui do outro lado Ele vai vir aqui Se ele vir, eu vou dar porcada nele Ó Dudu O que que tá acontecendo? Ah, não Caiu sozinho Esse porco precisa de bloco, gente Sério Esse porco não tem como Sim, precisa de bloco Não, é porco de quatro blocos Porco de quatro blocos É possível Não é possível, não Ravanha Filho da mãe Você conseguiu, Ravanha? Ravanha Quase, quase, quase Dudu Isso aí é marcação Homem é homem Marcação fixa Aliás, mulher é homem Porque você é uma linda mulher Hã? Hã? Ravan, você respeita seu pai? Você não é meu pai? Ravanha, você sabia da história? Ah, não Ravanha Você sabia da história? Ai, de história Você namorou a minha mãe da Ravan Ah Ah, eu vi Viu, caramba Não existe isso Eu vi Não é regicópio? Ah, até ele sabe Falar mais nada E aí, Ravanha Não existe mais nada O que deu o Ravanha? Que ele sumiu Não é, eu caí no último pulo do spawn point Eu tô triste Não, filho da mãe Agora eu chego, não Ravanha Vou chegar, vou te ajudar Calma Ah, não faltava Ah, o Edu Sai a marcação Marcação fixa Calma, Edu Tô chegando, tô chegando Pare Tô chegando Agora eu vou ganhar sem vocês Ravanha Breca ele Cheguei Chegou aonde, Ravanha? Breca ele, então Esquece o Lucky Block Vai lá Ravanha, não faz isso Porcada Eita, pera Nossa Ou o porco bugou O porco bugou O porco tá voando Ai, que louco Meu Deus do céu Pravou tudo Vamos ganhar, Ravanha Vamos deixar o Haranen Vamos deixar o Haranen Não, 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 não Deixa o Haranen pra trás É a maldade Haranen pra trás Ai, não tem como Não tem como mesmo, sério Não tem como mesmo Não tem como Mano, é impossível aquele ali Estão ferrados agora Ai, eu errei Vamos, Ravanha, deixa ele Deixa, deixa, deixa Peraí, peraí Onde vocês estão já? Ah, esqueleto chato A gente tá lá em cima já Tamo ganhando Depois você vai ficar Sendo atormentado Ah não, eu tô vendo o Haranen O Haranen tá até colocando TNT ali de bloco Quer dizer que você está aqui Ai, que 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 é Que eu coloquei aquele esqueleto bem na ponta Haranen, seu filho da mãe Um esqueleto bem na ponta Não vai fazer isso Porque eu vou fazer esse primeiro Será? Eu acho que você não sabe atirar Eu sei atirar Ai Não você Voei Eita preula Ai, eu não tô conseguindo fazer esse parkour de 4 blocos Toma, né Haranen O Haranen é o rei do parkour Entendeu? Ele é o rei do parkour inverso Inverso Entendi Então, mas eu quero ver você pular então Esses 4 blocos aí Ai Porra, esse é muito pilantra Gente, a gente tava fazendo Jimmy Pra ganhar Tarun Ah, não sabia do preço Não faz Jimmy não Jimmy é maldade no coração É maldade? Ai, esqueleto Eita Eita, tem um cachorro? É, é o cachorro que tá no Minecraft É o... Quem é que... Quem é que paunou esse cachorro? Não é o Aramis Porque o Aramis não sabe latir O Aramis está na cerca O nome do cachorro Chama Aramis Como chama? Aramis Aramis Para, não existe Aramis 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 vai pra dentro Aramis Aramis Como você fala do Aramis Aramis Chateado Aramis vai pra dentro Quando você estiver perto da cerca O Aramis vai estar lá Quando você estiver na cerca elétrica O Aramis vai estar lá Quando você estiver apanhando o Aramis O Aramis vai estar lá Não vai estar lá Bosta nenhuma Pera aí Ai caramba Pera O Aramis vai bater em mim Eu tenho o doutor Quando você parar de falar do meu cachorro Eu tenho o doutor Ai Já toma né Já toma né Foi minha flechada aí Você viu Foi só flechada assim Entendi Ai caramba Tem um bichão lá É o bichão ou o bicho vindo Vou pegar minha bazuca de porco Isso sim Essa bazuca de porco Por que porco? Porco não foi feito pra ficar bazuca Por que porco foi feito pra comer? Por que porco foi feito de mim? Por que porcfahrum Ai não 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 Quase Agora eu chego Agora daqui eu consigo chegar Vou ganhar Por que porco foi feito pra comer? Por que porco foi feito pra comer? Não foi feito pra bazuca não Por que porco foi feito pra comer Ah eu dropei meus blocos Feia da mãe Isso aí É a mãe Estou chegando Feia da mãe Estou chegando Agora Porquinho Estou chegando Estou chegando Ganhei Ganhei Não velho Cheguei, 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 cheguei Eu te enroro primeiro Não, 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 acabou, não, não, acabou, não Espera aí, espera aí, tem dois minutos Não, tem dois minutos pra mim poder conseguir É, chegar Ah, perdi Consegui! Hoje não, Dudu Ravão, agora é só vez, tá ligado, né? Eu vou chegar? Vai se a gente deixar, né, Ravão? Ah, filho da mãe E se eu não consegui chegar, Edu? Aí, filho, a gente não é culpa nossa Aí você sabe, né, Dudu? Vai ter que pedir arrego se quiser Vai ter que pedir arrego? Não, não peço, aqui não existe arrego, não Ó Aqui não existe arrego, será? Ai, peraí, porco Vai com calma, porco Como que você tá atirando toda hora, né? Não, eu sou batalhador brasileiro 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 Sai, porco Não tem defio Eu tô achando que é Skywars, velho Edu Oi Eu te dou um real Não, Dudu, você sabe o que ele tem que falar Eu te dou um real, Edu Faz a ponta da minha, Dudu, lá em cima Por favor Faz a ponta da minha Ah, foi, você desiste? Eu não, espera aí Eu tenho chance ainda Ai, o meu porco não vai Ai, meu porco não vai Sai fora Vai pra cá Ah Ah, foi, você desiste? Porquinho Nossa Porquinho Tá chovendo porco, velho Tá chovendo Nian Cat Esse bloco aqui Meu Deus Tá vendo? Esse bloco aqui é possível, Dudu Tá vendo? Ai, eu vou matar os porco Ó Me olha Ai Tá Eu acho que não tem como não, né? Eu acho que não vai ter como, gente Acho que eu vou jogar porco em mim também Pera aí Porque já não tem como mesmo Legal que a música, né? A banha Eu vou perguntar a última vez Você desiste? Eu desisto Não tem como Fala, eu arrego Pera aí, como você quer que eu passe lá? É doer aqui Eu, fala Eu arrego, fala Eu arrego, velho Galera, temos o nosso primeiro desistente aqui no escadona Tirando o micro, né? Que sempre arrega Então é esse Se você gostou do vídeo, já sabe Deixa o seu like Lembrando aí que teve dois vídeos hoje Não teve quatro Porque Por quê? Bugou o quinto Não tem cubo, mas bugou Acontece, gente E é que acontece E é nóis O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que todos vocês tenham gostado Valeu Falou E fomos Tchau Tchau Tchau